Fala aí galerinha, beleza? Felipe Bravo aqui na área e estamos aqui preparados para o início do quadragésimo episódio, galera. Terceira temporada, modo carreira jogador com Akin Bakari. E é, galera, Akin acabou se machucando e é sério. E eu já vou mostrar pra vocês o quão sério é, e o que realmente aconteceu e quantos dias ele vai ficar de fora. Mas antes, eu vou só pedir pra vocês deixarem o like, compartilhar esse vídeo com um amigo seu. Até porque, galera, essa série realista dá muito trabalho. Não é simples, não é fácil trazer esse modo carreira, trazer Copa Africana, colocar Nigéria no jogo. É muito mod na cabeça, é muita coisa acontecendo juntas. E a única coisa que eu queria pedir pra vocês é isso. É compartilhar um vídeo com um amigo seu que curte FIFA e deixar o like, porque fortalece demais o nosso trabalho, beleza? Dá essa moral pra gente. E já sabe, se não for inscrito, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho. Ele é muito importante. Vamos embora agora pro episódio. E tá aí, galera. A Kim de fora por duas semanas. Final, reta final. E serão 16 dias parados. A Kim teve uma lesão séria nos ligamentos do joelho. E isso pode afetar o final da temporada do Milan. Não é tão grave. Não vamos ficar de fora do restante da temporada. Mas iremos perder alguns jogos muito importantes pra gente. Tomara que não tenha Europa League nesse tempo. Bora ver aqui quantos jogos a gente vai perder. Então, hoje é dia 12 de abril de 2024. São 16 dias. E 16 dias bate no dia 27 de abril. Vamos perder muitos jogos. Não é pouco não, galera. Até mesmo porque a gente já tá nessa reta final. Inclusive, o primeiro jogo da semifinal da Europa League. A gente vai ficar de fora. Que drama vive o nosso craque e o nosso time. Que vai acabar perdendo uma boa qualidade ali na ponta esquerda. Iremos perder três jogos na série A-Team. E vão ser o Empoli, o Roma que venceu a gente no primeiro turno, mas foi desclassificado pela gente na Europa League. E a Inter de Milão. Voltaremos a jogar contra a Udinese. Só jogo complicado nessa reta final. E o nosso craque de fora. Mas não temos muito o que fazer. Pelo menos, iremos jogar o segundo jogo da Europa League contra o Leipzig. O sorteio da semifinal aconteceu. E como vocês já viram, vamos enfrentar o Leipzig. Que tem um excelente time. E o Real Madrid acabou pegando o Arsenal. Jogão, hein, galera. Quem será que vai vencer? Quem será que vai ser classificado pra grande final? A gente vai ficar três jogos de fora. E depois que a gente voltar, vão restar somente três jogos pra terminar a temporada. Esses jogos vão ser extremamente importantes pra gente. E os três jogos que a gente vai ficar de fora, eu tenho certeza que o nosso craque vai estar torcendo demais pelo Milan na arquibancada. Bora dar uma olhada agora na nossa situação na tabela e na artilharia. Bora ver como é que o Joaquim vai deixar o Milan e a artilharia da Serie A Team. A Atalanta lidera hoje com 78 pontos. E que campeonato da Atalanta, galera? A Roma tinha caído, mas já acabou se recuperando. E vem logo atrás com 74 pontos. A Inter na terceira posição com 71. E a gente deixando o Milan na quarta posição com 66 pontos. Dois pontos a mais que é Juve, quinta colocada. Agora é torcer pro Milan se dar bem nesses jogos. A Lazio e a Napoli continuam evoluindo demais. E subindo cada vez mais na tabela. A Napoli na sétima posição com 55 pontos. E a Lazio que saiu da décima quinta posição pra oitava. Bravo Júnior tá sinistro por lá. A Kim ainda é o artilheiro da Serie A Team. Com 20 gols. E pelo jeito vai continuar. Porque o Zapata vem bem atrás. A não ser que ele marque 2 a 3 gols por jogo. Acredito que a gente ainda vai voltar na frente na artilharia. De balinha vem na terceira posição. E o nosso parça vem na quinta posição. Mas vem empatado com de bala, Lozano e Vlahovic. Galera, após o último jogo do Akin pela Europa League. O nosso craque deu um salto na Europa League. E está a um gol dos artilheiros. Que são o Watkins, o Odegaard e o Irenatio. Todos eles com 7 gols. Será, galera? Imagina o nosso craque artilheiro da Europa League e da Serie A Team. Acho que a bola de ouro está se aproximando, hein, galera? Bora agora dar aquela simulada e ver o que aconteceu com o Milan. E partir para o jogo contra a Udinese. Três jogos. Empatamos dois e vencemos um. Não é de tudo ruim. Mas também não é bom. Entenderam alguma coisa? Conseguiram entender o que eu quis dizer? Nem eu consegui entender. Mas então, a vitória foi sobre o nosso freguês a Roma. O Mourinho está cansado já de perder para a gente. Vencemos por 3x2. Jogão, hein, galera? Mas empatamos com o Empoli em 1x1. E empatamos com a Inter em 2x2. Pelo menos não tivemos derrota, né? Temos que ver como é que foi a Juve nesses três jogos que a gente ficou de fora. Será que a gente perdeu a quarta colocação? Porém, o mais preocupante foi essa derrota para o Leipzig. Na verdade, foi a única derrota enquanto a gente esteve de fora. 2x0 para o Leipzig e vai ser brabíssimo a gente conseguir reverter isso, hein? É, galera, perdemos a quarta colocação para a Juve. E olha o drama. Se a gente não conseguir recuperar essa quarta colocação, podemos ficar de fora na próxima semana da Europa League. E aí, adeus sonho da Champions. Que drama a gente vive agora nessa reta final. Mas, bora agora com força máxima para cima da Udinese. Antes, bora colocar o nosso visual novamente com esse Black Power aqui para dar uma força para a gente. Esse cabelo sempre traz uma sorte para o nosso craque. E é isso, galera. Estamos no banco hoje. Pioli acabou poupando a gente, já que a gente está voltando de contusão. E daqui a três jogos, é tudo ou nada para a gente na Europa League. Time já ganhando de 2x0. A gente acaba entrando sem pressão nenhuma. É só impor o nosso jogo lá na frente e tentar aumentar esse placar. Bora para o jogo. Sim, bora que hoje é dia de Udinese. O nosso craque está aí entrando aos 58 minutos. E vamos lá, Tonale com a bola. Toca, deixa de lado. 2x0 já para a gente. Rebique! Pankovic desvia na hora. E a bola vai pela linha de fundo do escandeio para a gente. Akin puxa a bola, abre espaço. Boa bola no Sarabia. Akin está correndo pelo centro. Olha só, pegou a bola. Está livre, está sozinho. Puxou, estava sem espaço. Agora ficou de costa para o gol. E vamos lá, conseguiu. Que lindo o drible. Vem aqui, vem pendendo, vem botando. Gol, gol, gol. Gol! Veio driblando o meio mundo ali na grande área. Akin buscando espaço para o chute. 3x0 agora para o Milan. Adili com a bola. Vem lá pela ponta direita. Tem espaço, Adili. Resolveu travar, não quis correr. Agora tocou em cima. Meu Deus do céu, Adili. Meu Deus, Adili. Faz jus ao seu overall, Adili. Pelo amor de Deus. Olha só, linda a bola ali do Politano. Se livrou da marcação Castier. Silvestre caiu no canto, fez a defesa. Adili mais uma vez vem com a bola. Tocou agora no Akin. Akin pedalou. Olha só. Tentou o drible. Voltou. Vem passando a Adili. Ele tentou de fora da área. Silvestre. Agora o nosso craque aí, um pouquinho fominha. Podia ter dado a bola para o Adili. A gente sabe que não ia resolver. Mas podia ter dado a bola. Vem Rebic. Toca. Theo Hernandes. Vem Akin. Boa. No meio, no centro. Akin numa nova posição. Bateu de fora da área. Quase. Conseguiu pegar Silvestre adiantado. Tocou com a pontinha dos dedos. A bola bate no travessão e não entra. E vai terminar o jogo. Já estamos por conta do juiz. Romagnoli marca em cima. 3x0 para a gente. Boa vitória. E o mais importante, galera, é que o nosso craque está de volta. Está bem. Está se sentindo bem. Não sentiu nenhuma dor. E está rabiscante, galera. Akin voltou melhor que nunca. Agora é para cima do RB Leipzig. E está aí saindo o nosso craque com uma nota de 8.2. Jogando muito bem aqui. Entrando na metade do segundo tempo. E mostrou serviço. Fez um gol hoje. Quase fez o segundo. Napoli continua vencendo na Série A-Team. E a vítima da vez foi Alásio. O confronto entre Oziem e Bravo Júnior. Brasil vs Nigéria. Deu Nigéria. Antes do nosso jogo. Vamos conhecer um pouco do time deles. Galera. O Leipzig tem uma verdadeira seleção. Não é um time, não. Olha esse ataque com um cucu e Silva. Um com 88 de overall. E o outro com 84. Na ponta, temos o Timo Werner. E na outra ponta, o Hazard. É. Cada vez que eu olho, eu acho mais difícil conseguir reverter esse placar. Vai ser uma tarefa quase impossível para a gente. Mas, quem tem a Kim, tem que acreditar até o final. Digo mais. Quem tem a Kim e Renato lá na frente, tem que acreditar até o final. Vai ser a partida da vida deles. Bora para o jogo, que eu tenho certeza que San Siro e vocês aí vão torcer muito para a gente. E vambora que hoje é dia de decisão. RB Leipzig contra o nosso time. 2x0. Começa o jogo 2x0 no agregado. Para o RB Leipzig, a gente tem uma missão praticamente impossível aqui dentro de San Siro. Mas eu falei praticamente. Não é impossível. E vem Trujê no lugar de Theo Hernandes pela lateral. Não sei por que Theo Hernandes não está jogando hoje. E o Rianati, a gente perde muito naquela ponta ali. A Kim tenta resolver, não consegue. Fica na marcação. O jogo tenso, o jogo nervoso. 2x0 no agregado para o RB Leipzig. Lembrando que o nosso craque não jogou o primeiro jogo. E é o nosso craque aí para a batida de escanteio. Infelizmente, Theo Hernandes não está jogando hoje, galera. É um bom cabeceador ali. Podia ser uma arma para a gente. Tonale mata no peito. Toca no Akin de novo. É lá na ponta esquerda da Kim. Opa! Quase que é pênalti do Hazard em cima do nosso craque, galera. O nosso craque botou o Hazard para dançar. Deu aquela penteada, botou de letra. E o Hazard apelou. KC pula. Está de cabeça. Akin toca para a Irina. Nátil, essa dupla tem que brilhar mais do que nunca. Linda bola para o Joaquim. Olha só. Gol! Agora o nosso craque não foi em forminha e deu de bandeja para o coitá cabecear sem goleiro. 1 a 0 para a gente. Tudo o que a gente precisava nesse primeiro tempo. Vamos lá, galera. Eu acredito. 2 a 1 agora no agregado. Mais um golzinho e já está tudo igual. Galera, uma coisa eu já percebi. O Touré, nosso lateral esquerdo, fica um pouco mais... Olha só o Akin de fora da área. Eu estou falando do Touré ali. E o Akin tentando de fora da área. Então, galera, como eu estava falando, o Touré, acho que é Touré, porque tem um R só, né? O nome dele. Ele acaba ficando mais... A gente perde poder ofensivo, né? Porque ele acaba ficando mais do que o Theo Hernandes. O Theo Hernandes sai muito para o ataque. Porém, dá um pouco mais de tranquilidade para a gente ir lá na frente e explorar mais os ataques, né? Porque às vezes a gente tinha que ficar, por causa do Theo Hernandes, subia muito. Mas vamos lá. Segue o jogo. Vem Olmo para a equipe do RB Leipzig. Aqui tem paredão. Respeita. Termina o primeiro tempo. 1x0 para a nossa equipe, galera. Tudo que a gente precisava era terminar esse primeiro tempo na vantagem com um gol. Para voltar para o segundo tempo, galera. Mais um golzinho no segundo tempo. E está tudo igual. Hazard. Agora lá pela ponta direita do ataque do RB Leipzig. Tenta o Boscagli aparecendo muito bem, galera. Para cortar essa bola do Hazard. Um cucu. Romagnoli cortou. A bola sobrou com o Olmo. Vai chegar com o perigo. Gol! Do Leipzig. Galera, definitivamente a gente não merecia esse gol. O time estava jogando bem. Uma bola rebatida. A bola sobrou livre para o Olmo. Olha lá. Romagnoli cortou na primeira e a bola sobra ali na segunda. Livre, livre. 1x1. É, galera. Zerou, né? Zerou de novo. Agora a gente precisa de mais dois gols. É isso aí. No segundo tempo. Vai ter que acontecer. O milagre vai ter que acontecer. E o milagre tendo que acontecer, o técnico Piolli tira o Adama Traoré. A terrimônia, galera. Nossa senhora. Tira o Adama Traoré para a entrada, acho que foi do Portu, né? Não sei se foi do Portu ou do Politano. A gente vai saber já já. Não, foi o Rebic, galera. Para a entrada do Rebic. Tonali. Boa bola no Rebic. Vamos lá, garoto. Entrou no lugar do Adama Traoré. Está com sangue novo. Vem. Vem-se embora. Boa bola no Akin. Gol. E o nosso craque pega a bola para botar no meio de campo. Tem pressa. O time do Milan. 2x1 aqui em San Siro. Precisa de mais um gol. Linda jogada do Rebic, galera. Eu estava falando. Vem entrando bem no lugar do Adama Traoré. E vamos lá, galera. Vamos lá. Eu acredito, galera. 68 minutos. Tem tempo. A gente precisa somente de mais um gol. Mais um golzinho. Vamos lá, time. Vamos jogar. Vamos botar a bola para o jogo. Vem, coitado, jogando muito esse jogo aqui hoje. Para mim, o nome do jogo. Coitado, toca a bola. Origui. Mais uma vez. Akin virou. Virou bem na marcação. Vem aqui. Intentou. Bateu. Gol. Ih. Ih. Meteu. Eu estou aqui. Meteu. Eu estou aqui. Akin Bacari. Faz o segundo dele. E o gol que pode levar o time para a prorrogação. San Siro vai à loucura aqui no estádio. San Siro, não. A torcida vai à loucura aqui em San Siro. A bola saiu mascada. A bola saiu curtinha. Fraquinha. Mas foi entrando no cantinho do goleiro. É pressão. Coitado. Nossa. Coitado roubou a bola, mas tentou o toque ali e acabou saindo errado. Vai terminar o jogo. Silva. Vamos segurar. Timo Werner. Olha só. Akin. Meu Deus. Silva. Magna. Magna faz a defesa do ano. No final do jogo. Era o gol que daria a classificação para o RB Leipzig. E o Magna operando um milagre cara a cara com o atacante ele defendeu. Akin se livrou bem. Tentou a falta. O jogador do RB Leipzig não conseguiu. Olha só. O raio nigeriano veio por ali. Penteou. Já driblou um. Tocou de lado o Rebic. Politano. Vai tocando. Linda bola para o Tonali. Gol. Que linda jogada do nosso time. Pode ser um gol da classificação. Pode ser um gol que leva a gente para a grande final da Europa League. E mais uma substituição do Pioli. Saindo o Kessier para a entrada de Adili. Não sei se foi boa essa substituição ou não. E termina. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Galera. Não sei se foi muito boa essa substituição ou não. Porque o Kessier estava segurando ali no meio. O Adili já é jogador mais da frente. É uma substituição ofensiva. Não sei se é bom isso ou não. Ganhando de 4x1. Mas vamos lá. Vem cá, Lulu. Toca. Politano de calcanhar. Passou. Olha só. O nosso craque vai chegando. O que é isso? O que é isso? Minha nossa senhora. Minha nossa. Para tudo que o Akin humilhou o RB Leipzig. Humilhou o RB Leipzig. E mandou de novo. Gol. Laço, laço, laço do nosso craque, galera. Que que foi isso? Mostra esse replay que eu quero ver. Que bolão do Origi. Oh, oh, no. Mais um milhão. É o RB Leipzig. Que detalhe. É o RB Leipzig. É o segundo RB Leipzig do garoto. Já tamo por conta do juiz. Magnan chuta dali de qualquer maneira. E apita o final de jogo. O San Siro vai à loucura. É festa em San Siro. E o nosso craque, claro, vai pegar a bola. Vai pegar a bola porque fez o segundo head trick da vida. Tá aí, ó. Rudy Gullit. O pai do Akin. O pai do Akin no bandeirão do Willem. No bandeirão de San Siro. E não pegou a bola, não, galera. Fiquei esperando o nosso craque pegar a bola. Não vai levar a bola pra casa. É isso mesmo? Não acredito. E quem vai pra final com a gente é o Arsenal. Venceu o Real Madrid no agregado por 3x1. Um jogaço, hein? Jogaço. 3x1 no agregado. Milan e Arsenal na final da Europa League. Ah, agora sim. Tá aí o nosso craque com a bola do jogo. E o prêmio também de melhor em campo. Jogou muito. Marcou 3 hoje aqui dando a vitória pra gente. Vitória simplesmente sensacional. Era uma missão praticamente impossível. E tem que comemorar muito mesmo hoje aqui no vestiário. E tá aí, ó. Agora sim o nosso craque com o prêmio de melhor em campo. E vou falar um negócio pra vocês. Esses 3 gols aí pode mudar a vida dele ali na artilheria da Europa League, hein? Depois da partida épica, fazendo um hat-trick na semifinal da Europa League, vem essa notícia pro nosso craque. Somos um novo artilheiro da Europa League. 9 gols em 11 partidas. E temos também 9 assistências. Também somos líder em assistência na Europa League. Mas nem tudo são flores. Com o nosso craque fora de campo, por 16 dias, acabamos caindo pra quinta colocação. Final de temporada emocionante. A Roma tá a um ponto da Atalanta. E o campeonato está completamente indefinido. A Juve, que estava na quinta posição, agora tá na terceira colocação. E precisamos muito roubar a vaga da Inter. Ou ganhar do Arsenal na final da Europa League. Pelo menos a gente tem duas opções. Mas são duas tarefas bem complicadas. Já que temos o Napoli agora pela frente. E depois deles, enfrentamos a Fiorentina. Encerramos a liga com elas, Veronas. Que não é tão forte assim. Um ponto separa a gente da quarta colocação. Bora pra cima deles, Akin. Que a sua estrela continue brilhando. Que agora é confronto de nigeriano contra nigeriano. Akin versus Oziem. E vamos embora que hoje é dia de Napoli. Jogando fora de casa no estádio Diego Armando Maradona. Tá aí o nosso craque entrando em campo. Tudo pronto, tudo certo. Saiu a bola Oziem. E definitivamente, galera, a gente não tem vida fácil, né? Depois daquele jogão, daquela tensão toda contra o RB Leipzig. Hoje vem Napoli. Pela série A-Team. E a gente pressionado aí a recuperar a nossa quarta posição. Vem na corrida. É o The Flash, né, galera? É o The Flash ali pela ponta esquerda. Ninguém pega mais. Se abaixou, vem Oziem. Gol! Que jogada inteligente da equipe do Napoli. O cara ligou o motorzinho ali. Ela se abaixou o Oziem de prima. Sem chance para o Magnan. 1x0 para o Napoli. Complicando a nossa vida. E o Oziem, galera, vem numa ascensão absurda. Marcando muitos gols nessa reta final aqui para o Napoli. Olha lá. 14 gols em 34 partidas, eu acho. E é isso, né, galera? 1x0 para o Napoli. A gente precisando recuperar a quarta colocação. Não pode perder hoje aqui não, galera. Vamos lá, time. Galera, eu não sei o que aconteceu com o Theo Hernandes. Que o Piolli está colocando o Trujé. Mais uma vez, Trujé entrando na lateral. Tenta, busca espaço, marcado por dois. Acaba perdendo a bola. Ih, olha o drama, galera. Olha o drama. Perdeu a bola ali e já apareceu machucadinho. Enquanto isso, vem Oziem. Oziem com a bola, botou na frente. A câmera não está nem pegando, galera. Porque o nosso craque está machucado lá atrás. A câmera ficou louca. A câmera ficou maluca. Não está pegando o jogo. A gente não sabe o que está acontecendo. E o nosso craque voltou agora. Levantou. É, não parece estar mancando. Não parece ser nada grave. Segue o jogo. Toca no meio. E Rienaccio rapidamente de primeira. Toca porque esse Akin pediu o mesmo machucado. Está se esforçando. Está jogando aqui hoje. Trinta e nove minutos. Vem Akin. Boa bola no Rienaccio. Tentou. Bateu a primeira. Bateu no peito. Dominou. Bateu o Ardo. Gol. E Rienaccio. Um a um. Tudo igual agora. E um a um para a Nigéria também, né? O Ziem para lá. E Rienaccio para cá. E com esse gol, galera, o Rienaccio acabou passando o Ziem. O Ziem tem quatorze gols em trinta e quatro partidas. E o Rienaccio agora quinze gols em trinta e quatro partidas. Vem a equipe do Napoli. Um a um. Tudo igual aqui no placar. Elmans com a bola. Busca o Ziem. Olha só. Está com espaço. Tocou no meio. Milik. Na trave. E termina o primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual aqui. Na casa do Napoli. Estádio. Diego Armando Maradona. E vamos lá. E vamos para o segundo tempo. Ih, galera. Deu ruim. Deu ruim para o nosso craque. O nosso craque não aguentou. Parece que não vai voltar para o segundo tempo. Saindo com uma nota de sete ponto três. Para a entrada do Adile. Vamos dar aquela simulada. Vamos ver como é que foi o time sem a gente. Segundo tempo todo. Três a um. Sensacional. Nosso time numa virada muito boa. Para cima da equipe do Napoli. Uma vitória muito importante aqui nessa reta final. Agora, galera. A resta saber a gravidade da contusão do nosso craque. Time aí com motivos realmente para comemorar. Depois dos três a um da virada para cima do Napoli. Fora de casa. Mas o Joaquim, o nosso craque, não tem tantos motivos assim. Reta final. E a gente não sabe o que aconteceu com ele. E realmente, os dramas para o nosso craque e para o Milan não param. Não podia ser de um jeito simples e mais fácil. Tem que vir com uma carga muito grande para a gente conseguir essa classificação, galera. A quem sentindo dores foi substituído e pode não ter curado direito a lesão dele. Será que o nosso craque vai ficar de fora da grande final? Isso nós só saberemos no próximo episódio. Um beijo no coração de vocês. Um abraço e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri